Na noite desta quinta-feira dia 14 ocorreu uma tentativa de homicídio na cidade de Marisópolis, tendo como vítimas Daniel Fabrício Félix Lopes, de 20 anos, e João Francisco de Sousa, de 27 anos. O fato foi registrado por volta das 22 horas e 30 minutos na rua João Vicente de Almeida, que dá acesso a São João do Rio do Peixe, quando dois elementos armados, cada um usando uma moto potente, seguiram as vítimas e efetuaram vários disparos. Daniel Fabrício Félix Lopes foi alvejado oito vezes nas costas. João Francisco de Sousa, de 27 anos, que pilotava a moto, também foi ferido por um projétil, que transfixou Daniel, que vinha como passageiro na moto que ele guiava. As vítimas ficaram caídas no matagal. Os suspeitos fugiram. O SAMU socorreu os feridos para o hospital regional. Daniel foi direto à sala de cirurgia, enquanto João Francisco ficou na área vermelha. A polícia militar de Marisópolis investiga o crime associado à vingança. Daniel estava de passagem comprada para Goiás. Recentemente, teria se envolvido numa briga na cidade de Sousa e foi ameaçado. Sousa e foi ameaçado.